Alô meus amigos aqui do Facebook Acabei de chegar aqui na praia Acho que é melhor nem falar né Não vou falar não, dá só um look aí ó Ô mestre boneco, a vida é difícil E aí Pois é, estamos aqui no Caribe, no Curaçal Curtindo uma praia Tudo por causa da capoeira Depois eu volto